Salve, salve minha família! Rafael e P começando mais um vídeo novo aqui no canal Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, é o último vídeo do encontro, mano Mano, esse encontro aí, mano, que eu... Na verdade, não fui eu que fiz, tá ligado? Foi um dos amigos meus que fez, mano Mano, lotou, lotou Pode pá, mano, todos os encontros que a gente tá fazendo aqui, mano, tá lotando, mano E só tenho a agradecer a todos que estão comparecendo em todos os encontros, demorou? Então, rapaziada, mano, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês Quem é novo aqui no canal, já se inscreva e ativa o sino das notificações, demorou? E família, já vou falar mais um assunto importante pra vocês Querem ganhar uma Rupinaja 2018, mano, que é a minha, a que vai aparecer nesse vídeo? Mano, vai na descrição desse vídeo O primeiro link, mano, é o link da rifa da minha bike, mano Vocês podem tá ganhando ela, mano, demorou? Então, não deixa de participar da rifa, rapa Vai lá, mano, e compra os... Mano, pode comprar quantos números vocês quiserem, demorou? Quantos mais números vocês comprarem, mais sorte vocês terão, demorou? Então, família, só ganha quem participa Então, vai lá, corre lá, primeiro o link da descrição E já vai lá e adquira seu número, fechou? Então, mano, marcha pro conteúdo, que esse conteúdo tá chave, mano Vários graus e várias molecadas chaveando demais Essas molecadas aí, tá, tá, tá demais, mano Mas enfim, família Eu, mano, por... Eu tá dois meses, três meses fora da bike, tá ligado? Eu tô mandando demais, família Eu tô mandando demais Até eu me surpreendi, mano Vocês vão ver nesse vídeo aí Os graus que o pai mandou Demorou? Então, família Chega de enrolação e marcha pro vídeo Espero que você já deixe seu like E se inscreva no canal, quem é novo Fechou? Tamo junto E marcha! Chega de enrolação e marcha pro vídeo E right? E aí E aí E aí E aí E aí I'm too, too, too I was angry before But I circled the train In my mind I can't find Don't let the sun go down 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 Letra em choque? Rala as duas patas Rala as duas patas I was angry before But I circled the train In my mind I can't find Don't let the sun go back Don't let the sun go down Vroom 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 I was angry before, but I circled the train In my mind, I can't find Don't let the sun go down 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 Don't let the sun go down